Como é que é o negócio aí, Cris? O que aconteceu? A gente vai, ó, a gente vai trocar. O Ota vai ir no meu carro e o Igor vai junto com o Dória lá. Mas por que? Não sei, não sei, é a escala, caiu na escala. Fala aí, Igor. Um dia onde as fotos do casal, que está na expectativa... Chegou no carro de trás, bora você. Ai, mano. Aí, casal, dá um tchauzinho aqui, que a gente está chegado. Tudo certo aí, galera? Tchau, casal. É o dia de fazer um ensaio fotográfico... Da Caroline e do Gustavo. Nós estamos aqui nesse lugar, passando por essas trilhas. E a gente quer chegar lá, daquele lado lá, ó. Como é que está a expectativa para o dia de hoje? Rapaz, tem bastante, hein? Lugar lindo demais, muito top. E Caroline, você? Estou ansiosa. Gostou dessa paisagem? Gostou da ideia do lugar novo? Uma galera em peso atrás, indo aí, todo mundo. Vários horas de viagem, mas essa pista está recompensando, hein? Tá, né? O lugar é fantástico. O lugar é fantástico. Tá suave? Não. Muito vento, cara. Tá difícil. Não estou conseguindo nem espatilizar o que é isso. Atenção, senhores tripulantes. O barco encosta em dois minutos. Estou calculando o que mesmo não faz, né? Nós estamos indo agora para o outro lado da ilha, onde nós almoçaremos. Depois o pessoal do vídeo vai gravar os votos do casal. E a gente vai finalizar as fotos naquela piscininha térmica ali, ó. Eu realmente sonho com os dias mais felizes no que nós já vivemos até aqui. Eu realmente sonho com os dias mais felizes no que nós já vivemos até aqui. Eu me orgulho de quem você tem se tornado. E eu acho que a minha maior prova de amor foi sonhar com você desde criança, sem ser você. Você é o homem da minha vida. Eu te amo. Mas nesse ensaio, o nosso casamento vai ser marco pela nossa vida. Porque a gente pode ver o favor, o amor e a graça de Jesus sobre nós. Eu amo muito você. E você mudou a minha vida. Eu sou extremamente grato a você. Eu te amo.